Desde 2007, a Concerta Express oferece suporte para todos os tipos de reparos residenciais, prediais e industriais com preço justo. A empresa é comprometida em atender bem os clientes e garante bons resultados porque tem uma rede de profissionais bem qualificados, distribuída em todo o país. São pedreiros, encanadores, eletricistas, pintores, marceneiros e muitos outros. Confira! Contratar prestadores de serviços para reparos em casa muitas vezes é sinônimo de dor de cabeça. Atrasos, altos custos, gastos desnecessários são só alguns dos problemas. Foi pensando em resolver essas questões que a Concerta Express foi criada em 2007. Alexandre passou da indicação desses profissionais para a oferta desses serviços qualificados. Minha família era do ramo de materiais de construção, existiam lojas. Em cada loja que se vendia o produto, sempre existia aquela dificuldade de quem faz a instalação do produto. Então nós identificamos esse mercado, um espaço no mercado, que fosse um atendimento profissional, igual o atendimento que eram feitos nas lojas de materiais de construção. O projeto piloto durou três anos, com uma unidade atendendo Campinas. A partir de então, moldaram o modelo de microfranquia. Foram 12 unidades abertas só no primeiro ano. Tudo que um imóvel precisar a ser resolvido, nossos franqueados conseguem atender. A partir de elétrica, hidráulica, pintura, ar-condicionado. Tudo isso é feito em treinamento e capacitação dos franqueados, para que eles consigam atender isso com qualidade, numa formatação de microfranquias. Além do baixo investimento, o processo até o funcionamento da microfranquia é muito rápido. Após a aquisição, o processo de implantação, treinamento, divulgação e início das atividades leva somente 30 dias. Com modernização, diversa automação do mercado, existem diversos novos problemas surgindo. E a nossa equipe hoje consegue auxiliar o franqueado em campo, em tempo real, com um problema que possa surgir. A empresa já é a maior do estado de São Paulo. Além de não exigir um ponto fixo para atendimento, reverte 100% do valor dos royalties em marketing digital para os franqueados. Com uma equipe especializada, oferece todo o suporte necessário, seja na gestão do negócio ou no atendimento ao cliente final. Optei por escolher a conserta porque é uma empresa que está conceituada no mercado e, aliado às minhas qualidades de prestador de serviço, que eu tenho essa experiência, acredito que todos vão sair ganhando, tanto o franqueado quanto a empresa e principalmente o nosso cliente final. O modelo de microfranquia é unificado e, apesar da padronização no atendimento e condutas, é feito um estudo técnico para cada região a ser explorada. Assim, a precificação e marketing, por exemplo, estarão de acordo com a realidade local, acompanhamento dedicado aos franqueados, que tem feito toda a diferença com expectativa de crescimento. A marca hoje está com um projeto piloto em Orlando, nos Estados Unidos, e um projeto piloto em Londres, na Inglaterra. E, em breve, estamos com novas unidades na Europa também para surgir.